Pelo toque já distudei, só vou apostando Tudo começou num baile, eu tava lá na gaiola A minha ave de repente tava num pique fogosa Num pique fogosa, num pique fogosa Hoje eu vou descer, hoje eu vou cair na tora Hoje tu vai ver, vou te arrastar pra fora Vou descer, vou cair no baile da gaiola Hoje eu vou descer, hoje eu vou cair na tora Hoje tu vai ver, vou te arrastar pra fora Vou descer, vou cair no baile da gaiola Tome a tecidinha no baile da gaiola